Música Vamos lá galera, mais um vídeo aqui no Spider-Man Continuando a DLC Comando Silver Missão principal ajuda humanitária Um ex-agente da Sable quer enviar suprimentos humanitários para as vítimas da guerra civil na Sincaria Mas os capangas do Hammerhead roubaram tudo e esconderam em algum lugar da cidade Bora detonar essa missão O pessoal do Hammerhead pegou um agente da Sable Não é uma disputa muito justa Vamos equilibrar esse jogo Não é uma disputa muito justa Caraca! Oh, mate! Mas eu só tento ir pra onde as balas não vão. Bom, eu te devo uma. O que esses caras queriam? Isso aqui são suprimentos humanitários para a Sincaria. Você sabe da agitação civil? Eu soube que tava mais pra uma guerra civil. De fato. Bom, esses homens me atacaram e roubaram os suprimentos. Pra onde eles levaram, eu não sei. Vou ficar atento e te aviso se encontrar alguma coisa. Prazer em te conhecer... David. David Obademi. Spider. Spider-Man. Tá, é meio esquisito eu me apresentar assim. Oi, MJ. Peter, vá pro Soho. Eu tenho uma pista que você tem que seguir. Uma das minhas fontes da prisão me disse que o pessoal do Hammerhead sempre fica numa pizzaria lá. Talvez você possa seguir eles e descobrir onde estão os suprimentos do Hammerhead. Sabe, pelo menos uma vez eu queria receber uma ligação normal pra gente bater papo. Como pessoas normais. Tá bom. Então... Meu bem, como foi seu dia? Bom, eu e a Sable pegamos uns bandidos. Então estão trabalhando juntos. Em... Tese. Vocês dois tem que se entender. O Hammerhead é forte demais pra um só derrubar. Minha fonte da prisão também disse que o Hammerhead tá usando essas coisas do Projeto Olimpos pra se aprimorar ainda mais. Ainda mais? Ele já era um tanque ambulante. Pois é. Se vocês não pararem ele logo, talvez não tenha como parar mais. Então é isso aí galera. Missãozinha bem chumbrega. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Fui! Tchau!